Fala pessoal, tranquilo? Pessoal, na aula de hoje eu vou trazer pra vocês o conceito de função inversa, tá? E esse conceito ele vai servir pra qualquer tipo de função que você vai estudar daqui pra frente, tranquilo? Então a gente precisa entender bem o conceito, esse conceito tão importante, tá? E que vai perseguir você aí nos assuntos que envolvem funções, tá bom pessoal? Então, na aula de hoje é isso, eu espero que vocês aí gostem da aula, tá? Se envolvam com a aula, entendam o assunto, qualquer dúvida deixem aí nos comentários que a gente vai tentar discutir e diminuir as dúvidas, né? Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, isso aí ajuda demais o nosso projeto e também curta o nosso vídeo, tranquilo? Então é isso na aula de hoje, vamos abordar um assunto muito importante, espero que você goste, fica aí que a gente vai dar início a mais uma aula, vem comigo! Bom pessoal, e aqui estaria, tá? Um exemplo de uma função inversa, eu vou fazer uma análise tanto gráfica, tá? Quanto a análise aqui no conjunto, então olha só, é muito tranquilo a ideia de função inversa, vamos imaginar que eu tenho aqui um conjunto de partida e um conjunto de chegada, o meu domínio e o meu contradomínio, não é isso? Então olha só pessoal, é muito importante a gente entender que para uma função, para existir função, não pode sobrar elementos no domínio, isso aqui a gente já está, já está na nossa cachola, isso aqui na realidade é a primeira regra de uma função, para ser função, o domínio, no domínio não podem sobrar elementos, no contradomínio, aí sim podem sobrar, né? Mas para que exista uma função inversa, olha só, a parte mais importante da aula, para existir a função inversa de uma determinada função, você precisa saber que todo elemento de y, todo elemento do contradomínio, todo y, precisa ter um único x, ou seja, estão lembrados desse conceito? A função precisa ser bijetora, então, isso aqui significa que a função é bijetora. Pessoal, a nossa função, para ela ter uma inversa, ela precisa ser bijetora, e não é difícil entender o porquê, já vou mostrar para vocês, na realidade, na nossa aula, eu vou fazer aqui, pessoal, uma forma prática, a gente vai aprender uma forma prática de calcular a inversa, e eu vou também fazer essa perguntinha para vocês, como calcular a inversa de y igual a x ao quadrado. Então, esse vai ser o tópico de hoje, e eu já quero que você aí fique ligado, que para uma função ela ser, ela ter inversa, ela primeiro precisa ser bijetora, coloquei esse post-it aqui, para a gente não esquecer, tá bom? Então, vamos imaginar a seguinte situação, menos 1 flecha o menos 3, 0 flecha o menos 1, 2 flecha o 3, 4 flecha o 7. Não sobrou elementos no domínio, ou seja, já é um indício de ser função. E outra coisa, pessoal, observe aqui, que cada elemento de x flecha apenas um elemento em y, no contradomínio, e todos os elementos em y aqui, eles foram flechados. Isso significa o quê? Que essa função é uma função bijetora. Ela é sobrejetora, porque não sobra elementos no contradomínio, e ela é injetora, porque cada elemento aqui tem apenas um correspondente em x. Isso aí já nos diz que a função é bijetora, então ela tem inversa. E o que seria a ideia de função inversa, pessoal? Uma função que leva um conjunto A, vamos colocar aqui, um conjunto A ao conjunto B, tem essa relação, a sua inversa vai fazer o contrário. Ela vai levar os elementos que estão em B, do contradomínio, aos elementos que estão em A. Então aqui a gente já começa a entender o porquê a função precisa ser bijetora. Porque vamos imaginar a seguinte situação, que esse conjunto aqui, o conjunto B, o contradomínio, vamos imaginar que tivesse elementos aqui sobrando. A partir do momento que a gente tivesse essa volta, não sei se você concorda comigo que o conjunto de partida agora é o conjunto B, o nosso domínio vai ser o B. A gente vai trocar as posições. O domínio e o contradomínio vão mudar as posições, as funções ali. O B vai ser o domínio e o A vai ser o contradomínio. Então, para ser uma função, não pode sobrar elementos no domínio. Então é por isso que a nossa função precisa ser bijetora. Não podem sobrar elementos no contradomínio, principalmente, para ser uma função. Isso é básico, tá, pessoal? Então é isso. Por isso, a escrita, né, se eu tenho uma função F, ó, se eu tenho uma função F, a inversa da função F, a gente costuma colocar o menos 1 aqui em cima, pessoal. É apenas uma escrita para me mostrar, né, para pedir a você a inversa de uma função. Então, se uma função é a função G, então a inversa de G é G elevado a menos 1. É apenas uma escrita aqui para a gente lembrar, né, um símbolo para representar a inversa. Eu achei interessante criar o gráfico aqui, pessoal, tanto da função principal, ó, essa aqui, ó, a função principal. Não sei se você enxergou aqui que a lei dessa função, né, nada mais é que o seguinte, olha só, eu tenho aqui a lei dessa função, que é o quê, ó, o dobro, é, o dobro do valor que está no domínio, tá, ok? Do X, no caso aqui, menos 1, ó. O 4, não é, o 7 aqui não é o dobro de 4 menos 1? Então, 7 é 8 menos 1. O 3, não é 4 menos 1? Então, a lei dessa função aqui, ó, é isso aqui, ó, pessoal. Y é igual a o dobro do elemento que está em X menos 1, tá ok? Então, olha só que interessante. Eu já vou mostrar para você como é que a gente faz esse cálculo aqui rapidamente. Como é que eu calcularia, vou apagar aqui, ó, como é que eu calculo, tá, a inversa, a lei que me leva no sentido contrário. Pessoal, se eu dupliquei e subtraí uma unidade para levar o elemento de X ao elemento de Y do contradomínio, então, para acontecer essa operação inversa, eu vou seguir exatamente o passo contrário. Se eu dobrei e subtraí 1, agora eu vou somar 1 e dividir por 2 as operações inversas. Então, ó, 7 para chegar em 4, o que é que eu vou fazer com 7? Eu vou pegar o 7, vou somar com uma unidade primeiro e depois eu vou dividir por 2. Então, ó, vou dividir aqui por 2. Vê se não vai dar certo. 7 mais 1 é 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 3 mais 1 é 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aí são operações inversas para levar elementos que eram do contradomínio aos elementos do domínio. Isso aqui a gente vai fazer rapidamente, não precisa ficar, porque não é tão trivial dependendo da função, tá? Então, ó, eu tenho aqui exatamente essa regra aqui, ó, levando em consideração que aqui a gente tem o Y, tá? E aqui a gente tem o X, ou melhor, né? Porque agora as coisas mudaram. Então, aqui agora a gente tem os valores do domínio e aqui a gente tem os valores do contradomínio. Então, ó, para eu calcular os valores do contradomínio agora, pessoal, é assim que eu faço. Y é igual a quem, pessoal? Ó, ao valor que está no domínio, não é isso? Ó, o valor que está aqui no domínio mais 1 dividido por 2. Então, aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, em azul é exatamente esse gráfico aqui. E esse gráfico aqui que está em preto aqui, ó, é esse gráfico aqui, pessoal. Vou até marcar aqui de preto para a gente lembrar que é esse gráfico aqui, ó. Então, olha só que interessante, olha só que muito importante essa parte aqui, pessoal. A inversa, a função principal aqui, ó, Y igual a 2X menos 1 é essa função aqui. Observe que o 4 leva 7, o 2 leva 3, ó. Então, aqui, esse ponto 2 e 3 estaria aqui, né? O 0 está aqui com o menos 1, então, o 0 e o menos 1 estaria aqui, né? E o menos 1 estaria ligado aqui ao menos 3, não é isso? O 4 e o 7 estariam um pouco mais à direita, mais para cima aqui. Mas, não importa, só com esses 3 pontos eu gostaria que você enxergasse um detalhe bem importante. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa reta aqui pontilhada? Isso aqui a gente conhece, eu já mostrei para vocês, como bissetriz dos quadrantes ímpares. Porque o plano cartesiano, ele tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, né? No sentido anti-horário, começando aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. No primeiro e no terceiro, tem essa reta aqui, uma bissetriz, que corta, lembrando que o plano cartesiano, ele tem aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus entre os seus eixos, né? E essa bissetriz aqui corta esse ângulo em duas partes iguais. Então, eu tenho dois ângulos de 45 graus aqui, tá, pessoal? Então, toda inversa, olha só que interessante, eu tenho uma função e tenho a sua inversa, pessoal. Vai, uma é a reflexão da outra, né? Em relação a essa bissetriz aí que corta os quadrantes ímpares. Então, por exemplo, olha só que interessante, né? Como se fosse um espelho, tá? Então, ó, essa reta aqui, ela está vendo ela nesse espelho aqui, ó, que vocês estão vendo pontilhado aqui, ele está vendo ela aqui. Então, a inversa forma essa reflexão. A gente consegue até montar um gráfico rapidamente da inversa, lembrando o seguinte, ó, poxa, se na minha função principal o 2 flecha o 3, então, na inversa, o 3 vai flechar o 2, vai ser o processo inverso. Bom, se o 0 flecha o menos 1, então, menos 1 vai flechar o 0. Se o menos 1 flechava o menos 3, então, menos 3 vai flechar o menos 1. E com isso, ó, a gente consegue montar o gráfico da inversa rapidamente. Isso aqui funciona, pessoal, para qualquer inversa. É por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. Tranquilo, pessoal? Beleza? Deu para entender aí a ideia de função inversa? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Vamos agora aqui, ó, partir para a nossa resolução, né? Ou melhor, forma prática de calcular uma função inversa. Então, vamos imaginar que o problema diga, né, ou passe para você, a lei de formação de uma determinada função, y é igual a 4x mais 2. Como é que você pode calcular a inversa dessa função? Pessoal, é muito tranquilo. Você vai fazer o seguinte, ó, olha só o que você pode fazer. Você vai substituir o y por x e vai substituir o x pelo y. Simples assim. Isola o y para deixar com a cara que a gente conhece. Y é igual a alguma coisa, tá? O valor do contradomínio é igual ao valor, é, alguma coisa, né? Alguma coisa relacionada com o valor de x que faz parte do domínio. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu tenho a seguinte lei. x é igual a 4y mais 2. Como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Vou isolar o y, tá? Vou passar o x para esse lado aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. x menos 2 é igual a 4y. Não é isso? Então, ó, agora eu vou isolar o y, pessoal. Olha só. O y, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a x menos 2. Olha só. x menos 2 dividido aqui, ó, por 4, tá? Eu passei 4 dividindo, já que ele estava multiplicando por y aqui. Então, isso aqui, ó, é a lei, tá? Da função inversa dessa funçãozinha aqui, ó. Onde a gente tinha apenas a lei de formação. Tranquilo, pessoal? Bem simples. Troca o x por y, o y por x e isola o y. Então, a gente encontra a inversa de qualquer função. Aí, vem a pergunta final aqui. Como é que eu calcularia, né? E se é que existe a inversa dessa função aqui, pessoal? É a pergunta que eu deixo no ar. Tente fazer aí. E observe o seguinte. Olha só que interessante. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Vamos imaginar, tá? O conjunto A. É muito importante fazer essa relação. Conjunto A, o domínio e aqui o contradomínio. Observe o seguinte, ó. Que os elementos que estão aqui no domínio, a gente sempre tem que considerar, Já que foi dada apenas a lei da função, tá? Quando é dada a lei da função pra você, a lei de formação, considere inicialmente, olha só, todos os reais aqui e todos os reais também no contradomínio. Pessoal, a gente tem que considerar isso. Então, imagine aqui que todos os elementos dos números reais estariam aqui, tá? Então, olha só. Dada essa lei de formação, não sei se você concorda comigo, que, por exemplo, o menos 1 aqui, ó, ele vai flechar quem do outro lado? O menos 1, ele vai flechar 1. Porque menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1, que vai ser 1. E o 1 que estaria aqui, pessoal, ele também vai flechar o 1 que está aqui, ó. Porque 1 ao quadrado também é 1. Porque eu trouxe esse exemplo aqui, existem outros. Por exemplo, o menos 2 e 2, o menos 3 e 3, tá? Eles, esses elementos, né? Esses elementos que são opostos entre si, são simétricos, eles vão sempre levar ao mesmo elemento do contradomínio. Eles vão ter sempre a mesma imagem, tá? E isso aí nos diz o seguinte, que essa relação, ela não é o quê, pessoal? Ela não é uma bijeção. Essa função aqui não é bijetora. Porque para cada elemento do domínio, precisaria ter apenas um elemento no contradomínio. Então, é por isso que essa função y igual a x ao quadrado, do jeito que está aqui, tá? Ela não teria uma inversa. Muita gente faz o seguinte, ah, não, substitui o y por x e o x por y, né? Ficaria assim, ó, y ao quadrado. Aí a gente utilizaria um artifício que já utilizamos em equações irracionais, né? Equações de grau 2, de grau 3 também, onde a gente poderia aqui, ó, apenas fazer isso aqui, ó, pessoal. Mais ou menos a raiz quadrada de x, tá? Então, a gente faria isso aqui, ó. Então, eu teria a minha função inversa. Só que observe que a gente tem duas partes, né? Eu tenho uma parte da função que ela é negativa e uma parte que ela é positiva. E essa restrição a gente vai aprender a calcular quando trabalharmos com as funções do segundo grau. Porque eu quero mostrar pra vocês alguma... Eu quero trazer algumas ferramentas que vão nos possibilitar, tá? Encontrar uma restrição, porque existe uma restrição numa parte da função, tá? Onde a gente precisa amarrar bem, pessoal, o domínio e o contradomínio. Quando a gente amarra bem essas restrições, aí sim a gente consegue calcular a função inversa de uma função, tá? do segundo grau. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha pra hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários que eu tenho um prazer imenso em responder cada comentário que a gente recebe aqui no canal. Tranquilo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui meu muito obrigado. Aproveite aí pra curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tranquilo? Até a próxima aula. Valeu!